Direto do Rio, Níbea Stelman, tudo bem? Tudo bom, prazer estar com você de novo. Ela está lendo rado hoje, dá um geral, né Níbea? A mulher de vermelha, a dama de vermelha. Falávamos um tempo atrás lá na Coromoda, ela estava com o cabelinho meio compridinho, um truque. Isso, é um truque, porque quando eu cortei os cabelos para fazer chocolate com pimenta, eu guardei o meu próprio cabelo. Daí eu fiz dois apliques, um de rabo e aquele que você viu, que é de camadas. E a campanha da Dakota eu fiz toda com cabelão aí, por isso eu fico com cabelão. Agora eu já estou de cabelinho, é bom que a gente dá uma variada, viu Jair? Eu li na imprensa que tu veio um pouquinho ter cortado aquele cabelo. Olha, eu chorei tanto. Quantos anos com aquele comprimento, Níbea? Porque eu sempre tive cabelo comprido e no clone eu estava com cabelo na cintura, então foi muito difícil cortar o cabelo. Mas eu acho que faz parte, se eu não fosse atriz eu jamais faria isso, né? Então, a carreira às vezes te obriga a fazer certas coisas que faz você mudar. Eu gostei, agora estou achando bonitinho. A gente está hoje aqui na Tessutia, motivos em especiais? Ah, eu gosto muito da marca, eu acho uma marca linda, chiquérrima e assim, eu vim conferir os novos lançamentos, porque com certeza eu vou comprar muito. Níbea, e Rio de Janeiro, projetos que mais tem pra esse ano pra acontecer? Olha, eu fiquei sabendo ontem que minha novela vai esticar, então a gente vai estar no ar até maio, talvez junho. Então até lá vou ficar só me dedicando mesmo a novela e minha faculdade de cinema. Mas aí depois não sei. Conta um pouquinho dessa faculdade de cinema pra gente. Pois é, olha, eu fiquei metida, eu entrei na faculdade de cinema, agora acho que eu vou partir pro lado de lá, vou fazer alguma coisa, de repente dirigir, iluminar, sei lá. Eu estou gostando muito, estou achando muito legal descobrir o outro lado, não só atuar, né? Eu não lembro agora, mas filmes que você já fez? Não, eu, filmes de longa metragem eu nunca fiz, só fiz curta. Tenho muita vontade de fazer, e se Deus quiser com a faculdade eu vou acabar fazendo. Você teve em Gramado já, eu me lembro. Tive várias vezes. Olha, Gramado é maravilhoso, né? Ô terra boa! Então é sempre que a gente recebe convite pra prestigiar o festival, a gente vai com certeza, porque é uma cidade linda, um festival super bem organizado, a gente vê os nossos amigos na telona. Eu vou esse ano com certeza. E que o marido anda fazendo? O meu marido agora é músico, está com uma banda chamada Zona Zero, então ele está tocando muito, trabalhando pra caramba. Que bacana! É, muito bom! Que bom então, Anívia Stelman aqui conferindo a Tessute, que traz o Outono Inverno 2004. Obrigado, Anívia. Obrigada a você, beijo! Sucesso, beijão! Obrigado!